Virgem, bem-vindo ao seu horóscopo diário! Uma conversa do mês passado ressurge novamente. É um bom momento para colocar suas condições claramente. Você notará a falta de certos minerais. Você deve fazer um balanço disso e buscar um maior equilíbrio em suas refeições. Você terá a oportunidade de decidir se seus amigos são realmente sinceros. Use seu bom senso para ser seletivo. Você não está muito inclinado a cuidar de si mesmo, mas apenas uma tendência ao excesso pode ameaçar seu bem-estar. Vá fácil! Os relacionamentos em espiral ao seu redor o deixarão sem espaço para expressão, mas mantenha calma. Seu cérebro precisa de uma pausa. Não há nada com o que se preocupar. Apenas evite a emoção de voltar à forma. Humor. Você terá recaídas positivas em suas iniciativas de quatro semanas atrás. Os retornos são anunciados. Você estará em uma posição melhor para julgar sua situação. Seu tato e raciocínio sereno lhe trarão sorte. Os altos e baixos atuais da vida estão irritando você em particular. Você terá que fazer um esforço para colocar as coisas em perspectiva, mas terá sucesso. Amor. A presença de um amigo ajudará a superar as dúvidas. Esta é a melhor oportunidade para descobrir outra faceta do seu parceiro. Uma mudança com um futuro positivo começa a acontecer. Suas esperanças não são em vão. Você deve enfrentar a turbulência emocional de seu parceiro. Não é necessariamente sua culpa. Então não leve tudo literalmente. Confie na sua capacidade de manter a cabeça fria. Uma discussão que você teve no mês passado agora está no centro das atenções. É hora de chegar ao fundo com o seu parceiro e consertar as coisas para sempre. Dinheiro. Você pode ficar satisfeito com o progresso atual na frente econômica. O clima na área financeira será eletrizante. Mantenha o foco em seus objetivos. Esta é a única opção realista. Seu dia será preenchido com todos os tipos de contatos. Não demore muito conversando com todos e cada um. Você perderia tempo. Trabalho. Hoje você se deparará com um limite legal. Não ultrapasse. Existem outros meios. O compromisso é melhor para evitar uma situação embaraçosa com um colega. Você não está com vontade de trabalhar. Pura e simplesmente. Em vez disso, fortaleça seus links sem pressionar nada hoje. Tenha um bom dia virgem. Até amanhã.